Boa tarde! Como estão? Vamos ver se a live é melhor hoje. Meu marido tentou dar um upgrade na minha internet aqui. Vamos ver se vai sem travar. Me avisem aí se está tudo bem, se está sincronizado, que esse era o problema que estava dando aqui, né? Não estava sincronizando o áudio com o vídeo. Vocês me avisam, por favor? Olá! Vou mostrar para vocês dicas de livros hoje de leitura inicial, tá? Tanto em português quanto em inglês. Quem já está mais tempo aqui no perfil já viu eu indicando vários desses. Tem alguns mais em inglês que são novos, tá? Mas se você já viu as lives que eu fiz sobre esse assunto antes, não mudou muita coisa não. Especialmente em português que a gente não tem tantas opções assim. Tá? Mas mostrarei tudo que eu tenho aqui para quem está chegando agora e está precisando aí de livros, né? Que comecem ali na sílaba simples para as crianças que estão começando a desenvolver na leitura agora, né? Tem bastante mensagem sobre isso agora, que as crianças estão chegando aí, né? No final do Alfa 3 e estão lendo, né? As palavrinhas, os textos da apostila e agora querem avançar para os livros. Então vou dar dicas para vocês de como vocês encontram esses livros, ok? Tudo certo? Não está travando? Obrigada, Paula. A Paula é uma querida. Deixa eu virar aqui e vou mostrar estas coleçõezinhas hoje para vocês, tá bom? Vou começar com essa aqui que eu acho que é uma das mais antigas, né? Que é a coleção Estrelinha. Tem alguns títulos que eu gosto mais, outros nem tanto, tá? Mas enfim, ele tem esses recursos para leitura inicial. Esse aqui é o primeirinho que o Tominhas leu agora esses dias, né? Deixa eu ver se o outro está aqui. Esse aqui foi o primeiro que o Arthur leu. Então esses dois aqui são bem especiais para a gente. Esse aqui vou guardar. Não dou, não empresto. Impresso sim, já emprestei esses dias. Mas são queridinhos. Então a coleção Estrelinha, ó, eu tenho também um só dessas duas aqui. Eu não continuei nela ainda, mas pretendo, tá? Então ela tem aqui, ó, tá vendo? Uma Estrelinha, duas Estrelinhas e tem a de três Estrelinhas. Por quê? São os níveis de leitura, tá bom? Vou abrir aqui no final para vocês entenderem, ó. Então aqui, ó, coleção Estrelinha, ela tem aqui uma Estrelinha, todos esses livros aqui, ó. Esse da primeira Estrelinha eu tenho todos, ó, para crianças, para a criança que está começando a ler. Aí depois duas Estrelinhas para a criança que já domina as sílabas e três Estrelinhas para a criança recém-alfabetizada, né? Que já passou ali por todas as etapas. Então ele vem uma frase por página, tá? Deixa eu pegar o macaco e a mola aqui, ó. Eu acho que esse aqui é o mais conhecido de todos, né? Acho que a gente, quando era criança, acabou pegando ele na biblioteca aí, ó. Vem pouquinho o texto assim, ó, por página, tá vendo? São duas páginas, duas frases e todos esses da Estrelinha 1, é... sílaba simples, tá bom? Então a criança vai conseguir ler. Terminou o alfa 3, aí ela já consegue ler todos esses livrinhos aqui da Estrelinha 1, tá bom? Ela vem toda em caixa alta também, tá vendo? Para facilitar a leitura. As ilustrações, não só aquela cor... Nossa, que livro bonito, né? Não, tem outros mais bonitos, com certeza, ó. Mas ele serve ao propósito, tá bom? Então, esta coleção, a primeira que eu recomendo, coleção Estrelinha. Não são livros baratinhos, tá? Por quê? Porque ele tem poucas páginas, eu acho que podia ser mais acessível, sabe? Mas enfim, né? Quem sou eu? Mas põe no teu carrinho aí, da Amazon, que quando tiver promoção, você aproveita, tá bom? Fica de olho, deixa no carrinho, que sempre aparece lá a mensagem, ah, desceu o preço, subiu, aí você consegue ter uma noção. Esse aqui já é da Estrelinha 2, né? Do nível 2, e ó, já tem sílabas complexas, ó, com ân, né? Ó lá, sílabas complexas, mas ainda continua aqui, no... Poucas frases, né? Pouco texto, e... É, sílabas complexas, e a linha... A letra maiúscula, desculpe. Tá bom? Então, este aqui é o primeiro. Gente, eu vou... Acho que eu vou postar depois, nos stories, mas vocês sabem que é... Olha, daqui a meia hora, eu entro em aula, só saio às 10. Então, quem quiser dar um print, já dá aqui, ó, pra vocês procurarem, tá bom? Os títulos dessa coleção. Ó lá, a Paula tá falando que consegue encontrar em sebo. Gente, quem é... Frequenta sebo... Eu não tenho esse hábito, porque com os três aqui fica um pouco mais difícil. Quem tem esse hábito, tem sebo perto, fica de olho na dica aí da Paula, tá bom? Ó lá, 12 reais ela pagou no peru de peruca. Vale a pena. Bom, a próxima é essa daqui, que é a coleção Gato e Rato, tá? Esse aqui é um pouquinho... Tanto esse, quanto esse que eu vou mostrar depois, é um pouquinho mais difícil, porque tem os que são só sílabas simples, mas tem os que não, tá? E ele não tem uma classificação. Ele tem os títulos da coleção, que é pra leitura inicial, mas ele não tem todo classificado, tá? Tipo, como esse aqui, um, dois e três, os níveis, né? Mas é uma gracinha essa coleção também. Esse aqui, essa coleção, também é muito antiga. Eu lembro que eu tinha, eu fiz uma atividade, nunca esqueço, com o Rabo do Gato. Deixa eu ver se tá aqui. Não tá. Enfim, tem uns desses que estão por aí. Mas, as ilustrações já são mais legais, eles são um casal, né? A Mari e França, o Eliardo França. Se você jogar coleção Gato e Rato, Mari e França, no YouTube, você vai achar vídeos do... Aqui, ó, coleção Gato e Rato. Vai achar vídeos da autora lendo as histórias. É muito legal. E quem faz as ilustrações é o marido dela. Então, é bem bacana. As histórias são bem mais bonitinhas, eu gosto mais do que dessa daqui, por exemplo. Aqui tem... Mas, não desmerecendo, tá? Mas eu acho que o tipo de história desse aqui é mais legalzinho, gosto mais. Então, esse aqui do pote de melado, ó. Então, tem algumas sílabas, ó, tá vendo? Que... Mas, no geral, são simples, tá? Na maioria. Também com letras maiúsculas. E pouco texto. E a ilustração, né? Bem colorida. Os meninos gostam bastante dessa coleção aqui. Coleção Gato e Rato. Ok? Obrigada, Paula. Ó, a Paula colocou aqui pra nós, ó. Nos comentários. Coleção Gato e Rato, da Maria França Liar do France. Então, todos esses daqui são essa mesma coleção. Tem uma capa no sebo, você vai achar provavelmente a capa antiga. Mas a história é a mesma. As ilustrações são a mesma. Só que eles deram um upgrade na capa, tá bom? Então, pode ser que você encontre numa capa antiga. Mas é a mesma coisa. Quem for achar usado aí, ou no estante virtual, tá bom? É... É isso. Coleção Gato e Rato. Tem vários títulos. Vários títulos. Eu vou tentar ainda achar o post que eu fiz. Porque eu tenho uma lista de todos esses títulos. Mas no livro aqui mesmo não tem. Tá bom? Então, a outra coleção... Que também é pra leitura iniciante. Mas que é meio misturado. Não tem níveis também. É essa daqui da Ana Maria Machado e Cláudios. Que é a coleção Mico Maneco. Ah, não. Ela tem níveis sim. Desculpe. Tem sim, ó. Vou deixar aqui. Dê um print aí, por favor. Mico Maneco 1. Que são as leituras... Os cêlvas mais simples. E aí vai aumentando... A... O nível da leitura, tá bom? Então, vai até o Mico Maneco 5. E são 4 títulos para cada um dos grupos aqui de nível de leitura. Então, é bem bonitinho. Então, esse aqui é o Mico Maneco. E as historinhas geralmente... Ele entra aí nas historinhas, né? É... Já... Esse aqui já é um pouco misturado, ó. Esse aqui ele já tem mais texto, tá vendo? Já tem letras minúsculas. Mas alguns dos títulos têm letra maiúscula. Então, deixa eu abrir aqui. Ó, o Menino Poti, por exemplo. Esse aqui o Arthur ama esse livro. A historinha é uma gracinha mesmo, o Menino Poti. Ó, tá vendo? É a mesma coleção, mas com letras maiúsculas. Também esse daqui é todo... É... Sílabas simples. Tá vendo? Esse aqui é muito bonitinho. O Menino Poti. Aqui, o Mico Maneco. Deixa eu ver esse aqui, ó. Também, ó. Misturado, né? Não são só letras maiúsculas. Essa daqui... Aqui, achei uma cartinha. Eu acho que ela já vem... Sílaba... Alguma sílaba complexa? Não. Toda sílaba simples também. Pena de pato, tico-tico. Tato bobo. Ó, tá vendo? Já tem mais texto. Né? Dois pontos, travessão. Mas também sílaba simples. E os últimos que eu tenho... Ah, esse aqui cabe na mala. É muito bonitinho também. Gosto desse... Tira aqui também, ó. Ele também já é caixa alta. Tá bom? Todos de sílabas simples. Esse aqui, Boladas e Amigos. Tem mais texto já, ó. Eu acho que ele é de outro já. Ah, é. Ele já é do dois. Tá vendo? Pena de pato, tico-tico, fome danada. Todos esses são do dois. E do um são os que têm a caixa alta. Faz sentido, né? Eu não tinha reparado. Reparei agora. Mas é isso aí. Então, a coleção um, todos em caixa alta, menos texto. O dois já tem letras minúsculas também. Gente, essa coleçãozinha aqui é aquele, né? Que a gente guarda no coração. Que é... Dos Pingos, né? Quem não conhece os Pingos? Eu amava de paixão. Foi o primeiro livrinho que eu li, que eu ganhei de uma professora minha. Foi dos Pingos. Que também é Mari França, ele é do França. Que é o mesmo desse aqui, tá? Ó, qualquer coincidência é mera semelhança, né? Então, essas historinhas do Pingos, dos Pingos são uma gracinha. Eles não são, assim, propriamente ditos, né? Também, classificação, para leitor iniciante. Mas são histórias mais simples, né? Com menos texto. Bem bonitinho a ilustração, né? E com... A maioria deles tem também com as sílabas... Ai, com as letras maiúsculas. Tá bom? Mas não são histórias só com sílabas simples, não. Tem sílabas complexas também, tá bom? Apesar de tentar ser um texto mais acessível para as crianças. Gente, todos os que eu compro aqui... 98% dos livros que eu compro, eu compro na Amazon.com.br, tá bom? Inclusive os inglês. Já estavam todos aqui no Brasil. Não paguei frete, mandei vim de fora, nada disso, tá? Lá tem bastante opção. Mas você joga aí no Google e você vai encontrar. Estante Virtual é um site de cebos do Brasil inteiro. Então, eles cadastram os livros lá. Você consegue achar muita coisa também no site Estante Virtual. Tá bom? Então, tem vários títulos aqui dos pingos. Que é bem gostoso. Esse aqui é a capa antiga, tá vendo? O que eu tinha era todo assim, que é mais molinho. Aí, esses novos, ele já tem a capa dura. Essa versão atualizada. Em português ainda, eu tenho dois desses títulos que eu ganhei da minha amiga Natália, do Jesus em Nosso Lar. Que são de leitura iniciante de temas bíblicos, tá? Ele tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar da luz. Ver se vocês conseguem dar o print aí. São esses daqui, ó. Títulos do Já Sei Ler, nível 1. Aí, tem aqui todos os títulos do nível 1. E ele tem outros níveis também, tá? Esses dois que eu tenho são nível 1. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui. É aquela coisa de repetir a frase, né? Você não vê que livro de nível 1, geralmente, repete palavra, repete frase. Que é pra criança aí se habituando, ganhando alguma velocidade de leitura, tá? Então, tem bastante repetição. E frases curtas, tá vendo? Esse aqui é da multiplicação dos pães. Bem bonitinho. E este aqui é do Bom Samaritano, se eu não me engano. Aqui, ó. Tá vendo? Bem curtinho. Mas já tem alguma sílaba complexa, tá vendo? Bom, esses aqui, então, são os em português. Isso, Os Pingos. A coleção, tá? Coleção Os Pingos. Que é também da Mari França e do Ardo França. Esses daqui são os de leitor inicial que eu tenho em inglês. Vou mostrar pra vocês, tá? O único que veio de fora mesmo aqui, agora eu me lembrei. É esta coleçãozinha aqui, que é o Dash into Reading. Esse eu nunca encontrei aqui no Brasil. Mas ele é uma coleçãozinha. Então, ó, são vários títulos, tá vendo? Que vem assim, ó. Ele vem uma explicação, ó, do que que ele vai trabalhar, né? Então, Sound Guide. Então, aqui, qual que é o sonzinho dessas letras que vão aparecer aqui no livro, né? Os sonzinhos específicos aqui. Palavras que vão aparecer, né? Bending Path. Letras, né? Encontro consonantal aqui. Encontro das letras. Os sons de cada uma. Então, você vai trabalhar toda essa introdução aqui. E aí, você vai partir pra leitura dentro do livro. Então, todas as novidades, né? Que aparecem de leitura, você já viu aqui na frente. Tá? Numa introdução bem simplesinha, mas é muito legal. Também é método fônico, né? Então, ele tem um... Todas as historinhas vão aumentando aí, conforme a dificuldade. Então, aqui, ó. Livro 2, livro 10. Esse que eu tava mostrando é o 9. Então, ele sempre traz aqui no começo, ó. Essa mesma apresentação. E aí, a historinha dentro. Então, aqui, ó. Esse é o livro 2. São mais simples, tá vendo? Menos frases. E aí, vai aumentando conforme vão passando os níveis, tá? Esse aqui, essa coleçãozinha aqui, ó. Se vocês encontrarem por aqui, vale muito a pena. Sabe? Ilustrações muito delicadas. Do jeito que eu gosto, né? Esse aqui é bem legal. E as histórias também são legais, tá bom? Dash into Reading. O que mais que eu tenho aqui? Esses dois aqui, eu comprei também aqui no Brasil. Antes do dólar estar o absurdo que está, né? Então, tem que ficar de olho nisso lá também. Mas, vira e mexe, entra em promoção. Fiquem de olho, gente. Nesse Escolastic aqui, ó. Tá vendo essa marca? Eles têm muitos livros em inglês. De atividades, de leitura inicial. Eles têm bastante coisa legal. E muita coisa está disponível aqui no Brasil, lá na Amazon. Tá? Então, fique de olho. Essa coleçãozinha, então, é First Little Readers. Eu tenho a coleção A e a coleção B, né? Então, A, B, C e D. E D, se eu não me engano. Que aí vai aumentando a dificuldade de leitura, tá bom? Esse eu comprei aqui no Brasil, ó. Então, ele vem com frases bem curtinhas, ó. I go in, I go out. I go high, I go low, né? Então, bem bonitinho esse daqui. Tem vários títulos, os meninos gostam. Esse aqui, vou mostrar um do B. Ó, tá vendo como ele aumenta já? Ou não, o My Meatball. E aí, ele vai aumentando a quantidade de... Do Meatball é o favorito aqui de casa. De... A quantidade de frases, tá bom? Então, First Little Readers do Scholastic. Fora esses daqui, temos Magic School Bus. Sempre fiquem de olho, gente. Ali na Amazon, você acha muita coisa assim, ó. Quando você vê Level 1, 2, 3, 4... É porque é de treino de leitura, adequado para o nível de leitura da criança, ó. Tá vendo? Então, às vezes, você nem tá procurando. Ó, esse aqui do Little Bear. Beginning Reader. Número 1. Então, você vai procurando aí. Ou A, ou 1. E aí, começa. Eles usam letras e números, tá bom? Então, esse daqui é nível 2, né? Esses dois que eu tenho são nível 2 do Magic School Bus. E ele já tem bastante texto, tá vendo? Mas é bem legalzinho. Pra quem gosta desse... Né? Desse desenho. É bem legal. Ok? Esse aqui já tem um pouquinho menos. Mais conversa. Mas é nível 2 também. Esse daqui, gente, é o que... Faleceu, né? Esses tempinhos atrás. Pouquinho tempo. Mas é uma adaptação, né? Das histórias dele. Então, ele vem... Todos esses daqui vieram juntos. É um combozinho. Acho que esse é um do meio aqui, ó. É, esse aqui é outra coisa. Então, este daqui. É uma coleção que vem todos juntinhos, tá bom? E aí, ele tem aqui, ó. Nível 2, nível 2, nível 1. São 1 e 2 que vem nessa coleção. Tem outros títulos também. Aqui não. Tem nível... Pre-level 1. Então, esse aqui seria o primeiro. Né? Have you seen my cat? E aí, ele tem, ó. Uma frasezinha pra cada página. É muito gostosinho as histórias do Eric Carl, né? Que é aquela da lagarta comilona, né? Do... Brown bear, brown bear. What do you see? Todas aquelas historinhas aqui é uma adaptação para a leitura inicial. Muito bonitinho, tá? Então, esse aqui seria o primeiro nível. O pré-nível 1. Esse aqui já é nível 1. Olha a quantidade de texto que já vem. Não, esse é nível 2, desculpa. Nível 1. Mais texto também, mas a letra é grande, ó. Esse é nível 2. Ok? Eu não me lembro quantos vem. Eu sei que tem mais. Mas é uma... É uma coleção. Vem todos juntinhos. Então, se você quiser procurar no... Na Amazon também, ó. Ready to read Eric Carl. Na Amazon também achei desse Disney, né? Coleção Disney. Também de níveis, ó. Então, nível 1 e o nível 4. Eu tenho um outro, acho que é do Pinóquio. Que é nível 3. Alguma coisa assim. Então, tem que ficar caçando lá. Não são todos que estão disponíveis, mas você consegue achar. Então, esse do Ursinho Poo. Ó, são frases mais curtinhas, né? Então, a criança consegue avançar mais rapidamente na leitura. E esse aqui é um nível 4 do Rei Leão. Olha só. Já é bastante texto. Mas eles gostam muito dessa coleção aqui. Esse aqui é uma gracinha, né? Quem conhece aí o desenho do Pequeno Urso, né? Então, essa aqui é a história, né? Que você encontra lá no desenho. Igualzinho. Tá muito bonitinho. Então, ele tem aqui. Todos esses aqui são nível 1. Beginners. Ó lá. O gato, a galinha, o pato. Então, ele tem bastante texto. Mas vocês vão ver que são frases mais simples. E que são repetitivas, né? Que nem eu tava explicando antes. Então, it's cold. See the snow. See the snow come down. Então, você vê que repete bastante coisa. Ó, aqui de novo. Que é justamente pra criança ir identificando com mais rapidez e ganhando fluência. Tá bom? Mas são frases curtinhas. Né? Ele geralmente conversando com a mamãe urso. É muito bonitinho. Então, essa coleçãozinha aqui, ó. Do Little Bear. São outro inglês. Ó, esse aqui achei agora. Mas é também do Ready to Read. Que é... Deixa eu ver se tem aqui. Achei que era da Scholastic também. Mas não é. É Ready to Read mesmo. E esse aqui é do Como Treinar Seu Dragão, ó. Que bonitinho. Geralmente, os filmes que a gente gosta, assim, eu procuro alguma coisa que fica... Interessa, né? Chama a atenção deles. Ó. Tem bastante texto já. E ele... Ah, esse é nível 2. Igual ali do Eric Kohl. Tá bom? É mesmo. Mesma produção aqui. Ok. Deixa eu virar aqui pra mim. É isso. Então, é... Eu não tenho mais tempo não. Que eu vou entrar em aula daqui a 10 minutos. Mas eu vou deixar salvo essa live. E depois, assim que der, eu posto nos stories. Tá bom? Essas indicações. Só as capas com o nome das coleções. Mas eu acho que deu pra pegar, né, gente? E... Depois eu abri uma caixinha aí pra vocês me darem sugestões de que tipo de livros que vocês gostariam que eu mostrasse. Tem muita coisa aqui. Esse aqui é dois terços só. Tem muita coisa lá embaixo também. E aí eu vou separando pra vocês. Livros de contos, livros de ciências, né? Corpo humano, espaço, planetas, clássicos. Pra pais também. Tá bom? Aí vocês me deixam aí as sugestões. Ou talvez eu faça uma votação. Só pra ver por quais que a gente começa. Vou separando os grupos aqui. E vou mostrando pra vocês outras indicações. Para outras circunstâncias também. Tá bom? Queridos, vamos... Vamos lá. Que só começou ainda, né? Terceiro turno agora. Um beijo pra vocês. Até mais, viu? Ixi, fui e voltei.